Música E aí pessoal, tudo bom? Quase sempre estamos cercados por lugares que foram projetados por engenheiros. Mas os estudantes de engenharia também já estão colocando em prática tudo aquilo que aprendem na faculdade. E hoje nós vamos conhecer dois alunos da Faculdade de Engenharia Civil da PUC Campinas que já fazem estágio. Confira! Música Otávio está no quarto ano de Engenharia Civil da PUC Campinas e este ano integrou o Departamento de Água e Esgoto da Prefeitura de Jaguariúna. Otávio, por que você decidiu cursar Engenharia Civil? Então, eu tinha bastante facilidade com matemática, tenho, né? Lógico ainda. E tinha um professor meu do ensino médio que me incentivou a fazer Engenharia Civil. E o meu avô também foi mestre de obra a vida inteira. Então, tipo, em casa ele falava de obra, sempre que ele chegava em casa, falava, olha o que eu fiz, mostrava projeto. Então, aí eu comecei a pegar gosto. E aí desde pequeno que eu queria ser Engenharia Civil mesmo. E qual é a sua função aqui no estágio? Então, agora a gente está com um projeto de ampliação daqui do escritório, que o Régio passou para a gente, que é o engenheiro responsável. Então, a gente vai fazer toda a parte de cotação de preço, projeto e passar tudo para o pedreiro daqui. A gente faz orçamento também dos materiais do tratamento de água, né? E a gente também faz análise de projeto de residencial, comercial, né? E você já sabe qual área você quer seguir quando você terminar a faculdade? Já, eu quero ser engenheiro projetista. Desenhar mesmo, assim, o projeto, assim, que eu me encanto, assim, colocar as cores, os móveis, assim, tudo. Eu me encanto com essa área. Você daria alguma dica para as pessoas que ainda não fazem estágio? Então, eu daria uma dica que é para procurar estágio, né? Eu sei que está difícil de encontrar, mas tentar procurar, não desistir no primeiro não, né? Porque eu também levei vários não, vários não até encontrar, que é uma experiência muito boa, muito enriquecedora, que faz você perceber mesmo como é seu curso de verdade. Diferente de Otávio, o Andrei trabalha em uma construtora. Porém, os dois desempenham atividades parecidas. Meu nome é Andrei, estou cursando o segundo ano de Engenharia Civil na PUC Campinas e sou estagiário. Andrei, quando surgiu essa vontade de ser engenheiro? Ah, na verdade, surgiu no ensino médio, onde eu cursei o técnico em edificações. Daí, o que eu me interessei mais, fui buscando profissionais da área e vi que era isso mesmo que eu queria. Curto muito a área de... E o que você faz aqui na construtora? Bom, minha função aqui é elaborar orçamentos de obras e cuidar do planejamento de algumas obras também. E o seu desempenho na faculdade melhorou depois que você começou a fazer estágio? Eu acredito que sim, porque você fica mais focado, né? Você vê que realmente é aquilo que você quer e vai atrás. E chegou ao fim mais uma edição do Estagiários. Se você quer saber mais sobre o que acontece na universidade, curta a nossa página no Facebook. Até a próxima! Tchau! Tchau!